Parabala, todo dia é diferente, todo dia é especial. Parabala, todo dia é diferente, todo dia é diferente. Parabala, todo dia é diferente, todo dia é diferente, todo dia é diferente. Parabala, todo dia é diferente, todo dia é diferente, todo dia é diferente. Parabala, todo dia é diferente. Parabala, todo dia é diferente.